Um caso está dando muito o que falar, do relógio do Lula. Deixa eu contar para vocês o que é logo, e aí vocês vão entender um pouco mais como isso pode implicar ou, sei lá, tentar sujar um pouco a imagem do Lula. Mas, presta atenção, o Lula tem um relógio, um relógio caríssimo, mais de R$ 80 mil. Esse relógio foi dado por um presidente da França. Só que esse relógio não constou da relação de bens que ele recebeu e foi entregue ao TCU, ou seja, esse relógio sumiu do sistema. E aí, o assunto que mais se fala é sobre as joias que o Bolsonaro supostamente vendeu e devolveu para o TCU. E nesse caso do Lula, que tem esse relógio que nem declarado foi, é que fica a situação. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão citando agora, para alcançar o Lula, o versículo. Mateus 3,14. Por que você repara o cisco que está no seu olho, no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Será que tem uma viga no olho do Lula? Não sei. Nós vamos falar sobre isso. Afinal, nós temos que analisar a matéria. E eu cito a fonte, sempre para vocês, matéria do O Antagonista. Lula omitiu de lista de presentes oficiais um relógio suíço, com o valorzinho da bagatela só de R$ 80 mil. Exibicionismo? O petista foi presenteado com o Piaget, em 2005, pelo então presidente da França, Jacques Chirac. O objeto foi motivo de críticas durante a campanha de Bolsonaro, pelo pai dos pobres, com o relógio caríssimo. E aí agora descobre-se que esse relógio nunca foi declarado. E sabe como que se descobriu? A live do Lula. Então fala, Lula, bastante na live. Paulo Capelli, essa matéria é do Metrópolis, presente de R$ 80 mil, não registrado por Lula, vira trunfo do bolsonarismo. E aqui está o relógio que custa R$ 80 mil. Eu vou ser sincero com vocês, nem é tão bonito assim. Esse aqui é um dos poucos caros, mais caros, acho que custou R$ 600 ou R$ 700 e eu ganhei de presente. Eu sou mais um mil, tá? Eu sou mais um mil. Mas o dele custa R$ 80 mil, o meu é R$ 600, é bem mais singelo. E olha que eu já usei muito relógio, foi de camelô mesmo, R$ 25, o que me importa é ver a hora. Mas enfim, olha só o que essa matéria aqui diz do Metrópolis. Um presente de R$ 80 mil dado a Lula, pelo então presidente da França, Jacques Chirac, é visto por Bolsonaro como um trunfo para a defesa do caso das joias. Como mostrou a Folha de São Paulo, o petista assumiu ter recebido o relógio durante o Ano do Brasil na França, mas não registrou na relação de presentes enviado ao Tribunal de Contas da União em 2016. Então, ele recebeu esse presente em 2005. Em 2005, ele sumiu o presente, segundo o que ele falou na live, sabe as lives do Lula? Então ele falou, olha, recebi um relógio, o relógio sumiu, e aí ele teve desaparecido antes da campanha, eu achei o relógio e era um sinal que era a hora de voltar. É mais ou menos isso. E aí, nessa, eles falaram, peraí, ele falou que o relógio sumiu, mas o relógio sumiu, ele não foi devolvido e nem teve na relação do TC. Opa! E aí, configura o peculato, se ele estava na figura de um agente público, é o crime que eles estão consubstanciando ao Bolsonaro, que foi vender as joias. O Lula, ele pegou a joia, ficou para ele e omitiu. Houve uma subtração de bem que deveria ser registrada à União? Ou são dois pesos e duas medidas? Pois é, quem fala demais, dá bom dia a cavalo, não é isso? Matéria da Gazeta do Povo. Lula omitiu o relógio avaliado em 80 mil na lista de presentes oficiais, de jornal. E aqui o interessante é que ele usa esse relógio rotineiramente, não foi informado na lista da TCU, faz parte de uma lista de 568 itens que foi entregue à corte, que alguns teriam desaparecido do acervo presidencial dele e da Dilma Rousseff. Só que esse relógio, principalmente segundo a Folha de São Paulo, nem lá estava. E aí, qual que é a ideia hoje? A imprensa agora vai virar o caldo, vai parar de falar do Bolsonaro e vai começar a falar do Lula, não é isso? Não é o que você imagina que vai acontecer? Só que não, essa aqui é a República Democracia Relativa do Brasil, né? Olha só, o Bruno Zambelli, que é um deputado federal do estado de São Paulo, ele fez uma publicação aqui, e aí vocês vão entender o porquê que efetivamente a imprensa não vai bater no Lula como bate no Bolsonaro. O Bruno Zambelli colocou o seguinte, imprensa imparcial recebeu o roteiro do governo para perseguir os opositores. Lula também manda nas pautas da CNN. E olha só, os ministros estão dizendo para eles continuarem batendo em Bolsonaro. A gente fala, pô, será que o governo segurou um pouquinho para não tirar o foco do noticiário? E aí ontem, batendo perna ali na esplanada, me disse um ministro, para que eu vou dar mais trabalho para vocês, né, Raquel? E o caso da joia já está dando tanto trabalho, aí vocês vão ter que dividir o noticiário com nomeação de ministro, por quê, né? Eu estou rindo, porque eu conversei com o ministro no final de semana, e ele disse a mesma coisa, ele falou, larga do meu pé, vocês têm já o escândalo das joias, fala de Jair Bolsonaro, não fala de Luiz Inácio Lada Silva, não, não precisa. E é justamente uma postura, desconfia, né? E aí, o que você acha disso? Não fala de Luiz Inácio Lula da Silva, não fala do Bolsonaro, esquece o Lula. E a imprensa faz o quê? Fala do Bolsonaro e esquece o Lula. E aí, eu lembro a vocês o tempo todo, se vocês já tinham um pé atrás com a mídia, agora, com grana rolando, com dinheiro rolando, aí que vai ficar mais ainda. E aí, tem um outro assunto também referente à mídia, liberdade de expressão, censura, que está bombando nas redes sociais. É esse caso aqui, ó. Eu vou ser sincero com vocês, eu não conheci e não sou seguidor do Joaquim Teixeira. Confesso a vocês que eu fiquei aguçado agora por causa da matéria. O Joaquim Teixeira é um site de humor, tá? Humor político. E aí, o Joaquim Teixeira, as pautas dele, as publicações, são protegidas, né? Esses tweets são protegidos. Somente seguidores aprovados podem ver o que o Joaquim Teixeira tweeta, né? Ou seja, posta. Mas por que eu estou falando? Não estou fazendo propaganda do Joaquim Teixeira. Eu quero falar dessa matéria da Revista Oeste. Joaquim Teixeira se torna alvo do Ministério Público Federal. Diz advogado. Perfil de humor politicamente incorreto já foi alvo de censura antes. E aí, esses são os tipos de postagem, né? São memes e charges onde eles colocam aqui publicações sobre política. Eu não posso falar porque eu não conheço, tá? Não sei o teor das postagens dele. Quem conhece, coloca aí no comentário se é bom ou se não é. Mas o advogado Mizar Exidor, que defende o dono da página de humor, Joaquim Teixeira, anunciou, na última terça-feira, que o perfil pode sair do ar. Isso porque o Ministério Público Federal denunciou Teixeira. E aí, é por suposta homofobia e xenofobia. Lembrando que o Supremo já caminhou no sentido de equiparar o crime de homofobia e racismo. Ou seja, se torna imprescritível e inafiançável. O Misael Exidor, que é o advogado da página, escreveu o seguinte. Não há piada nesta postagem. Como comentei aqui, tomei conhecimento de que autoridades estavam procurando Joaquim Teixeira. De início, acreditei ser uma brincadeira, mas era sério. O Ministério Público Federal denunciou criminalmente Joaquim Teixeira por piadas. E, pessoalmente, nem mesmo em caso de investigação de crimes graves, eu vi tanto afinco e vontade de encontrar um investigado. Vieram, inclusive, atrás de mim. É tragicômico. Não há nada que indique, nem mesmo de longe, sombra de ilegalidade em qualquer postagem do Joaquim Teixeira. Mesmo assim, o Ministério Público pediu o fim do canal Joaquim Teixeira. E isso é complicado, tá, gente? Quando a gente fala em liberdade de expressão, liberdade de imprensa, conversando com o Joaquim Teixeira e também com um dos promotores responsáveis, para evitar todo o transtorno de um processo ilegal e manter vivo Joaquim Teixeira, foram acordados algumas condições, entre elas o pagamento de multas pesadas. Joaquim necessita mais do que nunca do apoio de seus admiradores e fãs. Peço ainda o apoio de outros comediantes, entre eles o Maurício Meirelles, o Léo Lins, o Victor Sarros e outros que também sejam contra a censura judicial e que apenas tenta fazer um pouco de alegria aos brasileiros. E aqui ele coloca a nota do Ministério Público, né? E que trata de homofobia e xenofobia, análise concreta da materialidade do crime, ou seja, realmente existe um processo contra a página do Joaquim Teixeira. Se tem uma coisa que está sendo discutida durante esse governo Lula, é a censura aos humoristas. Teve o caso do Léo Lins, teve o caso do Maurício Meirelles, o Danilo Gentili, teve o caso de uma lei que foi aprovada que, a depender da piada, o humorista pode ser preso. Então, assim, é uma escalada do politicamente correto, porque eles podem dizer qualquer coisa. Agora, o outro lado, se não for do politicamente correto, do padrão deles, aí é um pouco complicado. O Paulo Bilinski, que é deputado federal, fez a manifestação sobre esse caso do Joaquim Teixeira e colocou Joaquim Teixeira se torna alvo do MPF, que é a matéria da Revista Oeste, no país do amor não pode haver humor. E aí ele escreve o seguinte, A censura neste país tem limite? Minha solidariedade é o excelente perfil de comédia do vôo. E já solicitei ao MPF explicações. Ele pediu explicações ao Ministério Público Federal. E o Paulo Bilinski, que eu venho chamando a atenção, ele é bem atuante. Ele é um deputado bem atuante. E vôo é como é conhecida a página do Joaquim Teixeira. Isso é a matéria da Revista Oeste já traz. Mas assim, enfim, essa escalada do que se pode dizer ou não dizer mesmo no humor é muito preocupante. Muito preocupante mesmo. Porque, enfim, aquilo que às vezes é incômodo para um, numa piada, para o outro não é. Sabe? E aí chega uma hora de que se você vai dando esse tipo de escalada, uma hora isso se vira contra você. Então, eu acho muito preocupado, muito preocupante. E eu acho que as coisas estão tomando rumo aqui, que não é bem o contexto que eu esperava. Tá bom? É isso. Grande abraço. Fica com Deus. E até o próximo editorial.